Bolsonaro tomou facada, foi bagulho interessante, o que não saiu? Songe! Bolsonaro tomou facada, foi bagulho interessante, o que não saiu? Songe! Saiu, então pode crescer sem ele Nossa boca só sai merda, eu vou te habilitar de bolsa dele Aí tá entendendo? Pode crer Sabe que eu faço rap de verdade aqui Não tem clichê Olha como é que eu chego, parceiro, você é arrogante Aí preto velho, como é que foi essa macumba contra olho grande Mas aí tá ligado que não funcionou Por isso eu faço o verso mesmo e quero ver o seu doutor Merda sai da tua boca, cê tá à toa Só de tu chega a falar mal, tem que conhecer a pessoa É isso mano, cê tá falando merda Cê já sabe que tu é tipo de empecicalmente lerda Você chega pra fortalecer, mas só que não Só pensa em ficar no mundo igual um vacilão Quando você ajuda, quem é esse bom no lugar Você chega a falar comigo para poder me ajudar Desculpa, em seguida vai se fuder É claro que eu falo te conhecendo mano, eu já tive esse desprazer Tranquilo então parceiro, pode pá Mas agora você tem que me anima que é só pra te atacar É pra mim atacar, tu se fudeu Quando que tu quer dar posteiro pro cara Se você é mais raro do que eu É isso mano, cê erra mais do que os outros Mano, cê só pensa em não ficar no mundo no favor Ha, 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 nossa que estrago Quando eu te conheci no encaixava no bicho Mas pelo menos não era gago Pereta, meu querido, cê tá ligado Tia, cê fala que eu tô errando Mas a sua dicção não repercute É, quando eu te conhecia, tu era bom chegado Você ficou pior, ruim quando foi pra outro estado É isso mano, outro estado, muito no município Mas eu te quebro desde o princípio É o estado mesmo mano, sem caô Onde eu tiver eu tô com a minha essência Eu levo ela aonde eu for Saber por que fazer, esse é o caos Independente de tanto aqui em qualquer lugar Minha raiz vive aqui em Manaus Vive aqui em Manaus, seu escloto Como é que essa é a essência de chegar e de merecer os outros Você tem que ajudar seu desgraçado Que foi pro interior porque tava ali Espoi pra pinaco pressado Essa aqui é a estrutura Eu tava ali com o mesmo mano O conteúdo sempre é a altura Pra não fugir aqui das viaturas Como é que eu desmereço os outros Me desmereceram, tô aqui fortalecendo essa cultura Vai falando é merda, que é sem caô Tu põe pro interior, pegou a unixada Falou que tu era capinador Mentira, tu fala que tu é assassinador Tu pega e mata o manchado e fala que é louco Já tem uma gago Quer falar de instala então? Você vai cavar Porque tem que ser um cubico de 30 metros Pra esse teu olho poder enterrar Beleza, meu filho, eu vou fazer essa minha rima Sabe que eu chego essa gariação, doutrina Tem, tem, tem barulho pra esse primeiro round R.D. Quem acha que o superior quer esse bachada faz barulho e levanta a mão? R.D. 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 Bachada R.D. Eu acho que vocês estão se amando demais A plateia quer ver sangue, né não? Vocês não querem sangue? Quem quer sangue e grita? Sangue! Sangue! Dá um beck pra R.D. É um beck pra R.D. Vocês estão muito politicamente pra lá R.D. 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 Mano, e essa polo que quase ninguém vê Tá doido pro mano do meu CD Nê mano, tu parece o Jaime do SBT O pé quer me gastar por quê? Esse aqui tá charlando com o CCC Na tela maior que o pé, mano, dá pra dar o disfarce Ah, não tem problema a aparência O teu olho é maior que tua face E aí, eu não tenho voz e pá Cê quer me gastar por quê? Só que agora eu vou interpretar Cê fala merda demais, tá ligado? Você é vacilão Eu posso ser B, mas pelo menos meu olho não faço as flash de step de caminhão Vai te fuder que é sem caô Tua barriga é um motor e teu dedo é o parafuso do trator E esse teu peito parece um amortecedor Ah, porra, sacanagem Basta um carro, trabalhar profissão pivete Ou rola o tamanho desses olhos Parece dois airbags Já que você não pode crer um airbag Só que cê vai perder aquela derrota na sua bag O negócio é sério, cê tá à toa Mas no dia que esse velho caiu Tua barriga só vou 30 pessoas Mano, você entra, ô Se tu se afogasse no rio Ele não pegou uma rosa e quentinha Esse moleque, por isso que ele morreu congelado Só porque pagou o desafio A sua negritude tá fugindo do navio Pai, é, tu tá falando merda na levada E essa tua barriga parece trem, baleia congelada Só tô picando, tô envolvendo O que que aconteceu? O famizão tá escondido Só olha pra minha barriga, parceiro Que coisa precária Quer dizer então que o seu foco, seu feitiço fica olhando nessa área E a gente não fala com isso Vem comigo na levada Passa do seu rap um compromisso Não é isso não Você tá disfarçando A realidade de rap, meu mano Que eu chego fazendo freestyle É porque o trator parou de funcionar Ah, ah, ah Ah, ah, ah One small dream Ah, ah, ah One big step for mankind